A mensagem é parabenizar, mandar um abraço em nome da minha mãe, que graças a Deus ainda está viva, dona Albertina, trabalhadora, professora, amiga dos filhos, da minha esposa, mãe dos meus filhos. Dizer a vocês que sem a mãe a gente não pode ser uma pessoa que ame, porque vocês é que ensinam a gente e nos dão o exemplo do amor. Obrigado.